Leo Santana foi a Brasília do Distrito Federal para se apresentar no Garota Beat. O show ainda contou com os integrantes da banda festejando o aniversário para o gigante. Confira agora os melhores momentos. Legenda por Sônia Ruberti 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 Música Saúde, saúde, saúde Só isso, pra todos nós Pra todos nós Pô, Nicole, irmão Quando eu tava falando, conheço as mãos em cima Um dia que tivesse a prazer Que sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Vou deixar no minha boca Como uma madura Essa beleza Balança e desliza, vai, vai Vem deslizando Eu tô gostando Vem, 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 eu tô gostando Aquela rocha gostoso Aquela rocha satuneita que o Brasil adora Vem deslizando Vem, eu tô gostando PelaYN Vem, eu tô gostando predictable Vem, eu tô gostando Toda malandona, ela Descendo, subindo Descendo comigo, gostado de perigo Subindo, deixando comigo, gostado de perigo Ela faz a onda que me ama Descendo comigo, gostado de perigo Ela faz a onda que me ama Vem devagarinho Não me ama, me ama, glória Vem devagarinho Não me ama, descendo Subindo, subindo Descendo comigo, gostado de perigo Subindo, subindo Com as ожидais Os vemos Agora de vocês, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Foi o que? Foi o que? E depois? E depois? E vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá.